Depois dos Estados Unidos, agora é o Canadá que está sendo acusado de espionar o Brasil. Documentos vazados por Edward Snowden, ex-funcionário de uma empresa que presta serviços à Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, revelam que o Canadá fez um mapeamento de computadores e das comunicações telefônicas do Ministério das Minas e Energia. O objetivo foi descobrir contatos realizados com a Petrobras e a Eletrobras. A revelação sacudiu Brasília mais uma vez. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, exigiu explicações ao embaixador do Canadá em Brasília, Jamal Koukar, a pedido da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta também determinou reforço nos arquivos do Ministério de Minas e Energia. E pelo Twitter afirmou que os Estados Unidos e seus aliados, como o Canadá, precisam acabar com as ações de espionagens de uma vez por todas. Em sua conta no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff classificou como inadmissível o ato de espionagem que aponta interesses canadenses na área de mineração. E afirmou que é urgente que os Estados Unidos e seus aliados, como o Canadá, encerrem suas ações de espionagem de uma vez por todas. A presidenta também disse que o Brasil repudia a guerra cibernética e que a denúncia de que o Ministério de Minas e Energia foi alvo de espionagem pelo Canadá confirma as razões econômicas e estratégicas por trás dos atos. A presidenta publicou no Twitter que também determinou ao ministro Edson Lobão reforço da segurança nos sistemas do Ministério de Minas e Energia.